Pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Diniz. E galera, sim, estou jogando aqui um jogo que praticamente foi esquecido pela EA, no qual é o Anten. É um jogo que eu gostei, galera. Confesso pra vocês que eu gostei. Um jogo que teve muita polêmica no seu lançamento, tá? E hoje em dia, o jogo, na minha opinião, tá bom pra caramba, tá? Assim, né? Não tá totalmente bom como deveria estar, mas é um jogo que tá legal. E inclusive eu tô em primeira pessoa, mas vamos lá pegar a armadura aqui pra vocês verem. Pra gente dar um rolê aqui. O jogo tem um gráfico bacana pra caramba. E é uma pena esse jogo não... Eles terem parado a continuidade desse jogo. Não tem mais continuidade. Vamos entrar aqui. Beleza. Alternar a missão. Vamos ver. Jogo rápido. Aqui tem as missões aqui. Missões lendárias. Alterar missão. Modo livre. Não sei qual que é aqui mais. Já tem um tempo que eu não jogo. Fortaleza aleatória. Isso aqui é o que? Modo livre. Explore. Cofins. Cofins. Rebastiontes para jogar eventos do mundo e coletar recursos do modo livre. Não pode ser jogado em modo privado. Tá. E aqui eu marquei uma outra missão com uma ativa para jogar. Não sei. Quais missões aqui que eu posso marcar? Alterar missão. Não sei aqui qual missão que eu poderia marcar. Será que não tem legenda? Pera aí. O mapa está sendo legenda aqui. Eu vou colocar em uma aleatória. Eu não sei. Vou colocar no modo livre. Tá galera. Vamos dar um rolê por aqui. Selecionar. Vamos lá. Iniciar. Bom. É um jogo legal. Mas já tem mal tempo que eu não jogo. Então nem vou lembrar de muita coisa. Olha o gráfico desse jogo galera. Nossa. Deu uma bugada ali no longe. Tá. Lembrando que ainda tem bastante bug no jogo. Tá. E no seu lançamento ele estava bem pior. Hoje em dia está muito melhor. Também o preço que eu paguei nesse jogo galera. Vale muito a pena. Esse jogo eu paguei 12 reais. No seu lançamento estava custando quase 300 reais galera. Sério. E é um dos jogos que a EA abandonou. Não sei se vocês já jogaram esse jogo. Mas é só aquela coisa né galera. A galera que pega no lançamento ou pré-venda esse tipo de jogo. Tem aquele risco de ter a decepção. De pagar caro num jogo. E o jogo não. Ser aquilo que estava esperando. Eles prometeram algo num jogo. Falar que vai ter isso e aquilo. Vai inovar pra caramba. Quando você compra o jogo. Na pré-venda ou no lançamento mesmo. Você tem aquela decepção. Aí o jogo só vai melhorar. Daqui é quando lançar um patch de 50 giga. Um jogo de 20 giga. Aí eles. Um jogo de 100 giga. Eles lançam só 20 giga de jogo. Aí eles vão lançando patch. Patch que na verdade estão lançando as metades do jogo que faltava né. Afirmaria né galera. Foi que nem aconteceu aí que. Days Gone né. Todas as partes que faltam do jogo ainda lançar. Eles vão jogando aos poucos. Pra gente. E assim a gente vai pegando o jogo todo cagado no início. Por isso que é. Realmente não vale a pena mesmo. A gente comprar em pré-venda. Ou um lançamento. É um caso ou outro. Tá galera. Beleza. Aqui ó. O gráfico de Shug é bacana. Tá. Eu já tive problemas realmente com o servidor aqui. Deixa eu ver como é que. Ele tem uma proposta bacana. Deixa eu ver. Ó. Triângulo aqui faz um golpe. Aqui dá um tiro. Beleza. Queria enfrentar uns inimigos aqui. Eu não sei se eu tenho um foco objetivo pra mim ir pra algum canto. Será que são players ali? Players fantasma? Ah tá. Pra voar é. Usando a lógica. Então galera. O jogo tem um ambiente bem bacana. Bem legal ó. Eu gostei disso. É de farmar. Então vamos bater inimigos aqui. Ó lá. O jogo tem uma levada boa. Eu não sei nem quanto que tá o Ante agora. Na PSN. É um jogo que vai virar raro tá galera. A EA não deu continuidade com esse jogo. O jogo provavelmente vai sair da PSN um dia. Eita caraca. Tô morrendo. Eu não sei se o meu sangue enche. Mas tem muitos inimigos aqui. O que que é isso? Tô com dificuldade de correr com o meu personagem. É um jogo também que você vai farmando tá. Galera habilidades aqui. Eita caraca. Toma o facão. Sério que esse golpe aqui no... É recarregável? Ae. Matei na mão. Bom, eu vim pra uma região que tá cheia de inimigos aqui. Só pra gente se divertir um pouco. Dá pra matar todos eles fácil com estratégia tá galera. É que eu tô dando uma panguada aqui mesmo. Esse é um jogo que tinha tudo pra dar bom e pra fazer sucesso até hoje. Imagina jogar esse jogo online aqui, ó. O cara aí não dá pra matar. Tá com escudo, cara. Pô, sacanagem, meu. Ô, mano. Não sei se eu quebrei o escudo dele. Não sei se eu fiz bosta na mão ali. Cara, eu tô achando que as balas aqui é infinito. Eu tô me nascando. Cara, tá arrancando o sangue dele? Tô quebrando aqui o escudo dele. Aliás, não sei, né? Morrer. Conserte-o. O que é isso? Ih, cara. Eu apertei o botão errado. Eu apertei o botão pra se matar. Então, galera. Eu tô particularmente achando um jogo bom. Tem esse slunge demorado. Não sei se no Playstation 5 esse jogo continua com esse slunge aqui. Ou é mais rápido pelo fato do SD. E também tem a questão de ser problema no game mesmo. É um titan. Bem, hum. Vamos ver o que tem aqui. Silencia Relíquias. Isso aqui é o que? Inimigo? É boss? Eita, caramba. É boss do bravo aqui, meu. Cara, eu tô só enfrentando aqui. Casca grossa, meu. Maluco. Tá vendo, galera? É um jogo até que divertido aqui. Mas não é nada fácil. Nossa senhora. Perdi muito sangue. Mas o que é isso, cara? O que esse bichão faz aí que perde meu sangue todo? Eu acho que eu não tô nem tão perto do cara. Caraca, o golpe dele é poderoso, mano. Vaza. Tá bom, meu filho. Segura aí. Será que tem que ter um nível certo aqui? Nossa, cara. Não é só armadura que tá atrás do crítico, não. Vazou. Partiu. Sai de perto dele. Esse bichão aí é poderoso, cara. Se é de longe ele me pega. Será que não é aquele fogo que tá vindo ali? Não sei o que ele tá me atingindo, cara. Ali é sem condição de enfrentar. Podem ver que o sistema do personagem fica tudo cagado. Não, esquece, cara. Esquece. O que eu tô fazendo, cara? Não dá pra derrotar ele, não. Não sei nem como é que eu não morri aqui. Não sei nem se é pra cá que eu devo aí. O objetivo tá ali, meu. Ah, não. O que é isso? Aranha gigante? É, aqui nesse jogo eu lembro que tem uns personagens totalmente diferentes. Caraca, meu. Quem é que tá me acertando? Eita, best. Toma. O que o R1 faz? Joga bomba, né? Armadilha, não sei. Morreu. Bichando chato, hein? Cadê? Tem mais uns bichos esquisitos ali, galera. Galera, na opinião de vocês, o que estão achando desse jogo? Alguém já comprou esse jogo aqui, galera? Comenta aqui embaixo. Alguém já chegou a zerar? Alguém já chegou a zerar? Ai, estão pegando bastante coisa aqui. Aqui tem uns inimigos mais dignos. Eita, caraca. Será que viram uma platina nesse jogo aqui? Morreu? Escorpião gigante. O que que é isso? Ah, vai fazer coletar. O jogo tá total em inglês. Beleza. Não sei o que que é aquilo ali que eu não posso coletar mais. Vamos lá. Nossa, é um bichão feio, né, galera? Ainda bem que a gente tá de armadura. Se não, já era. Nossa, mas algo me diz que aquilo ali que eles estão tacando é... Vai dar uma auto ferida, hein? A gente vai tomar um alto dano com aquilo ali. Aí acho que não fica esperto, não. Bom, parece que o perigo acabou por aqui. O que que eu posso explorar aqui? Falou tudo errado, né, galera? Opa! Louva a Deus! Tá aqui. O jogo é na floresta, cara. Da hora. Puta, menina. Será que é o mesmo inimigo ali? Caraca, velho. Água de samba, valentina. Que que é isso? Eita, caraca. Ali vou me lascar, hein. Nossa, ali tem uns poderosos, velho. Vai, 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 vai. Ah, não. Puta, aqui eu ia me lascar, eu sabia. Caraca, galera. Aqui tinha uns poderosos mesmo. Que que é isso? Manter pra ressurgir. Ah, até, era pra ressurgir mesmo. Eu achei que eu me matava aqui. Meu amigo. Eu acho que esse jogo só funciona também online, tá, galera? É, esse jogo aqui é naquela pegada, né? Destiny, Outriders. E eu curti bastante o Outriders também. E eu vi que uma galera curtiu bastante a gameplay que eu vi aqui no canal. Se vocês quiserem que eu traga vídeo mais completo do Outriders, já comenta aqui embaixo, tá, galera? Cara, o que que é isso aqui, velho? Dá pra me passar pela montanha? Mas ali é aquele cara perigoso, não dá não. Será que vou agar essa energia? Não, aqui não dá não. Esse cara aqui é muito perigoso. Ó, tem uma coleta aqui. Isso é muito bem pra que serve isso, mas beleza. Cara, eu tô indo em caminho totalmente aleatório. Só pra não enfrentar aquele grandão ali. Galera, porque já tem maior cota que eu não jogo esse jogo, então nem sei o que que tem que fazer, o que que faz aqui. Como que farma o personagem, progressão nele. Não sei. Tô perdidão. Não sei nem mais qual que é a missão principal aqui. Cara, eu vou lá pra aquele map ali, ó. Vê que aqui o negócio é louco. Então eu vou passar milhão aqui. Olha lá. O cara já me deixou em estado crítico, velho. O que é isso, cara? Então eu vou morrer aqui, meu. Tem um monte de cara aqui. Caraca, eu vou morrer de novo. Rascou. Nossa, velho. Eu tô fugindo. Ai, caraca. É óbvio que esse cotoco vai me esconder bem, né? Nossa, quase que eu morro ali. Vamos lá, Rodney. Por mais um a menos, melhor. Carrega, porcaria. Os caras estão me cercando, meu. É bem similar ao Outriders, né, galera? Ota, meu. Ainda bem que meus equipamentos elétricos não danificam na água. Nossa, tô perdendo muita munição. Caraca, meu. Quando eu aperto pra voar, ele voa em cima dos caras, velho. É sangue? Será que foi isso que eu peguei? Acho que eu peguei alguma proteção. Entra aí, caramba. Opa, tem uma coisa aqui. Uma coleta aqui. Bravo. Olha, achei um santuário. Quadra solitária. Tá vendo? O jogo tem uma pegada legal, galera. É bem difícil. Será que eu vou achar mais coisa pra cá? O local do ID é esse. Cara, acho que aqui não é nem um local de ponto de objetivo, não. O objetivo é tudo pra lá mesmo. E aqui não tem nada. Opa, tem uma coleta aqui. Peguei? Aê. Ah, tem itens que a gente pega pelo caminho do jogo. Cara, eu confesso pra vocês, galera. Desde a primeira vez que eu vi o item, eu fiquei muito curioso pra jogar. O que é isso? Mesmo o jogo sendo todo cagado, eu fiquei muito curioso pra jogar. Opa. Matei. Ah, ali é onde tá o perigo, velho. O pântano de trios. Não, ali é muito perigoso. Tem chance. Aí, o cara só com um golpe, só me ver de longe, já me foge todinho, cara. Não dá não. Bom, galera. O vídeo aqui foi só pra gente trocar uma resenha, tá? Trocar uma resenha aqui com vocês sobre esse jogo aqui. Que é um jogo que já passou muito tempo do lançamento e melhorou bastante, tá? Quem comprou o game aqui, comenta aqui embaixo. Quem joga, entrem aí também. Se tiver alguma dica pra me dar, já comenta aqui que vai ajudar bastante, tá, galera? Galera, o vídeo é esse. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.